Bruno Souza E se espalma, Serjão! Que chute foi esse? Tá aí mais uma vez, a bola ia no cantinho Esticou-se como fosse o homem borracha, Serjão Gus, Cauê Jogou de zagueiro por ali, lá vem ele, Leozinho, girou, engatilhou Espalma, Nicolás É o cara desse primeiro tempo do lado da Sueva Que chutaço, tá aí a defesa excepcional do goleiro Nicolás Adianta por aqui o Risse, erra o passe, lá vem o Gus Fez o passe, pra fora do gol Inacreditável o Futsal Clube Acabou se chocando ali com o Serjão É o chamado acidente de percurso Mas tá tudo ok com o Romarinho E isso o Serjão me falava antes da partida O que tá pesando bastante é ter vários jogadores no grupo Que não disputaram nunca uma Liga Nacional E lá vem o Risse Gol Da Sueva Risse Camisa número 10 Abre o placar aqui na Arena Monteiro Lobato Tá na frente o Febre Amarela Que bela jogada, que bela jogada Opa É Godoy Cuchilou, né? O Cachimbo cai E o Camisa do Brutais Isso não tem nada a ver Que frieza Que frieza Tá aberto o placar aqui em São Lourenço do Oeste Lucas Bela jogada Vai bater pro gol Pra fora Lucas Finto Ali o Levi De bico também Vale A bola foi Em linha de fundo Registrando a audiência Um abraço Nosso amigo Cladinho Toda a família Bela jogada do Rolou O toque A tentativa era o Camisa número 21 Vidinho O certo Na verdade o errado Quase deu certo Aí mais uma vez o lance Belo lance do Vidinho Saiu da marcação E o Bruno Souza Quase meteu contra a própria meta Vidinho Pra ele Churrasco Gol Do Futsal São Lourenço Faz a festa A torcida Lourenciana Jogada do Levi Levi Churrasco Pro meio Leo Borges Não é assim Meteu pra própria Rede Goleirão Nicolás Não chegou na bola Faz a festa O torcedor Tira uma tonelada Nas costas Aí Cauê Pede a bola Pro Vidinho Lá vai ele Salva Nicolás Um rebote A bola para Ali no goleirão Nicolás Bruno Souza Vitinho Tá fim de jogo Camisa número 21 Levou essa bola No rosto Aí o Vitinho Jogou na frente Segura que eu quero ver Ele bateu o rosto Ali no poste Goleiro Nicolás Que aparece mais uma vez Muito bem os dois goleiros Vai rolar Rins Abra passa Aí vai em linha de fundo Marcação bem aberta Agora né Vai mais uma vez O lance Show de imagens Aqui na tela do YouTube Do Futsal São Lourenço Vitinho Pela jogada do Vitinho E lá vem ele Puxou pro meio E bateu Salva o goleiro Nicolás Que jogador é esse hein Que arrancada Fenomenal Do Vitinho Quase quase o segundo gol Do Futsal São Lourenço Léo Léo Borges Canhotinho perdeu A bola pro Essinho Engatou uma quinta Segura que eu quero ver Pra fora do gol Essinho Teve a chance De fazer o segundo gol Tá aí arrancou Bruno Souza Ele se arrependeu De cometer a falta E o chute Tchau